Quais são os sete sinais perigosos da tireoide, do hipertireoidismo? Nesse vídeo, eu vou te falar os sintomas que aparecem no seu corpo quando você tem um excesso de hormônios T3 e T4, que são produzidos pela tireoide. Como o hipertireoidismo é menos frequente do que o hipotireoidismo, quando a tireoide não produz esses hormônios de maneira adequada, produz poucos hormônios, muitas pessoas acabam não conhecendo os sinais e sintomas de alerta para o hipertireoidismo. Tem poucos vídeos aqui na internet sobre isso. Então, como vocês pedem muito para eu falar sobre isso aqui no canal, o assunto vai ser o hipertireoidismo. São sete que eu quero que você marque. E quais são as principais causas? Por que acontece o hipertireoidismo? São duas as principais causas. Isso corresponde a mais de 95% dos casos de hipertireoidismo. O primeiro e mais frequente é uma doença autoimune. Quando o próprio corpo começa a atacar a tireoide através de um alto anticorpo chamado TRAB, que vai na tireoide e acaba estimulando, acaba fazendo com que ela produza mais hormônios. Essa é a causa mais frequente. Para esse tipo de doença autoimune, também tem um nome que se chama doença de Graves. Então, doença de Graves ou hipertireoidismo autoimune são sinônimos. E a segunda causa, que também é frequente, mas bem menos do que a primeira, é quando você tem um nódulo e esse nódulo produz hormônios da tireoide. Esse nódulo é chamado nódulo quente ou um nódulo autônomo. Pode ser um ou até mesmo vários nódulos que acabam produzindo hormônios da tireoide em excesso. Então, é por isso que acontece o hipertireoidismo. Tem outras causas, mas são bem menos frequentes, são mais raras. Geralmente, nós acabamos fazendo o diagnóstico desses dois tipos. E quais são os sete sinais perigosos do hipertireoidismo? Número um, eu quero dar muito destaque aqui para esse sinal, que é o transtorno de ansiedade. Ou aquela pessoa que já era ansiosa, está piorando, estava controlada, estava tudo certo e começou novamente a ficar ansiosa. E até mesmo aquela pessoa que está tendo transtorno e crises de ansiedade pela primeira vez. Porque o sistema nervoso central também sofre a ação dos hormônios da tireoide. Então, quando a tireoide produz muito T3 e T4, você pode ter alterações, inclusive, causando transtorno de ansiedade. E por que eu falei que queria dar destaque aqui para o número 1? Porque toda semana eu recebo pacientes que estão há muito tempo tentando fazer o tratamento desse transtorno de ansiedade. Às vezes, já procuraram outros profissionais que estão sofrendo. E quando nós vamos avaliar a parte da tireoide, eles estão com hipertireoidismo. Esse tipo de ansiedade, você não vai conseguir resolver, a não ser que trate a doença na tireoide. Então, é muito importante. Transtorno de ansiedade é obrigatório fazer uma avaliação da parte da tireoide, porque realmente é frequente. Eu quero perguntar para quem está assistindo e tem problema na tireoide. Quando você descobriu, você tinha ansiedade? Existe alguma modificação? Inclusive, pode piorar uma depressão já existente ou até mesmo causar depressão. É outro sintoma. Mas eu vou destacar aqui a ansiedade. Número 2. Emagrecimento. Ué, mas falaram que a tireoide não emagrece? É um grande mito. Porque no hipertireoidismo, um dos sintomas é sim a redução do peso. Inclusive, o emagrecimento bem pronunciado, de 15% até 20% do peso. Realmente, isso acontece. Porque os hormônios da tireoide participam do nosso metabolismo. Então, quando você tem muito T3 e muito T4, vai ter sim uma alteração desse metabolismo. E um dos sintomas, inclusive um dos sintomas mais frequentes, é a redução do peso. Então, não é mito não. Alteração na tireoide. Hipertireoidismo. Pode emagrecer. E na prática, nós também conseguimos ver isso com uma frequência bem elevada. Então, se você está emagrecendo sem causa, você não fez nenhuma modificação na dieta, você não começou a fazer nenhum outro tipo de exercício, se tem emagrecimento, também de maneira obrigatória, a parte da tireoide deve ser avaliada. A função da tireoide. E o terceiro sinal perigoso do hipertireoidismo, alterações ósseas, como fraturas de baixo impacto e também osteoporose. Porque os hormônios da tireoide acabam desmineralizando os ossos. Numa linguagem mais clara, acabam deixando os ossos mais fracos, quando os hormônios estão em excesso. Então, se você tem hipertireoidismo ou se você descobriu, também tem que fazer uma avaliação da parte dos ossos. Frequentemente, eu faço o diagnóstico de hipertireoidismo e a pessoa já desenvolveu uma osteoporose, já tem alteração na densidade dos ossos. É muito importante isso, até mesmo para saber, né? Precauções e outros tipos de tratamentos. E ao contrário, também acontece. Quando nós temos um diagnóstico de osteoporose ou, então, uma fratura de baixo impacto, a parte da tireoide também deve ser avaliada. Número 4. Antes do número 4, vou fazer a meta de likes. Eu sei que vocês querem que eu faça a meta de likes. O pessoal sempre comenta. Ué, tem que fazer a meta de 10 mil likes. Então, 10 mil likes é a nossa meta, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo essa informação. Número 4. Diarreia. Diarreia crônica. Quando você pega uma infecção ou, então, come alguma coisa estragada, quanto tempo dura a diarreia? 3, 4 dias. É o usual. Quando nós temos um excesso de produção dos hormônios da tireoide, eles também têm ação no sistema gastrointestinal. Então, diarreia crônica. Muitas vezes, o paciente já está com 2 meses, 3 meses, está com diarreia. Alguns, até mesmo, estão com deficiências nutricionais, porque quando você tem diarreia por tanto tempo, essas deficiências também começam a aparecer. Então, diarreia crônica, a tireoide deve ser avaliada. E aqui chama muita atenção, porque muitas vezes esse é o sintoma que leva o paciente a procurar ajuda. Nem sempre você vai ter todos esses 7 sintomas. Às vezes é só 1, 2. Às vezes são 3 sintomas que indicam alteração na tireoide. Mas, eu já atendi uma paciente que o único sintoma que ela tinha era diarreia crônica. Então, isso também pode acontecer. É importante falar aqui, porque muitas pessoas acham que para você ter uma alteração na tireoide, você tem que ter todos esses sintomas. E na realidade, na prática, isso não acontece. Número 5, arritmias. Porque o nosso coração também tem receptores para os hormônios da tireoide. Qual é o normal dos batimentos cardíacos? De 60 até 100. Muitas vezes, no hipertireoidismo, essa frequência em repouso, a pessoa está parada, está com os batimentos em 110, 115, 120, 125. Então, sempre que nós temos taquicardia, os batimentos acelerados em repouso, a parte da tireoide deve ser avaliada. E o sintoma que eu falei, que é o sintoma de perigo, são arritmias, como a fibrilação atrial. Em idosos, é muito frequente ter o que se chama de hipertireoidismo apático. Um tipo de hipertireoidismo, uma manifestação diferente. E às vezes, o primeiro sintoma em idosos é uma arritmia. Ele começa com fibrilação atrial, o coração começa a bater de uma maneira diferente, com batimentos irregulares. Nós vamos fazer os exames, procurar a causa, e aí está lá um distúrbio da tireoide, o hipertireoidismo. Então, quando o coração está batendo de maneira mais acelerada, ou arritmias, como a fibrilação atrial, a parte da tireoide também deve ser avaliada. Número 6, pressão alta. Você sabia que a tireoide também tem uma influência grande na nossa pressão? Porque os hormônios T3 e T4 participam do relaxamento dos vasos sanguíneos. Se você tem uma alteração para mais desses hormônios, T3 e T4, pode ter uma situação chamada de hipertensão secundária. Quando a pressão está alta, por causa do excesso dos hormônios da tireoide. Explicando mais um pouco aqui da parte da pressão, especificamente no hipertireoidismo, existe uma situação chamada de hipertensão sistólica. Quando o primeiro número começa a aumentar de uma maneira exagerada. Por exemplo, 17 por 9 ou 16 por 8. Isso é sugestivo, demanda também uma investigação na parte da tireoide. Muitas vezes, a pressão alta tem relação com o excesso dos hormônios. É importante você investigar. Porque esse tipo de alteração na pressão, por excesso dos hormônios da tireoide, dificilmente você vai conseguir controlar com medicamentos para a pressão até tratar a causa, que é um distúrbio, na tireoide. Então, avaliação dos hormônios da tireoide, sempre que tem o diagnóstico da pressão, talvez essa é uma das dicas mais preciosas desse vídeo. Porque pressão alta é realmente frequente. E muitas pessoas acabam não conseguindo controlar, não sabem a causa do aumento da pressão. Então, sempre a tireoide deve ser investigada nesses casos. E o número 7, queda de cabelo. E aí você deve estar se perguntando, como assim queda de cabelo? Mas isso é perigoso? Eu coloquei esse sinal aqui porque muitas vezes queda de cabelo acaba precedendo, vem antes dos sintomas mais perigosos, como alteração na pressão, como arritmias. Então, é importante lembrar disso. Queda de cabelo pode ser causada pela tireoide. E tem estudos que comprovam. Quanto antes você descobrir e tratar o problema da tireoide, você tem mais chances de ter sucesso no tratamento. Então, queda de cabelo também pode ser causada pela parte da tireoide, por hipertireoidismo. E o 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Escreve aqui nos comentários. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu fiz sobre os melhores alimentos do mundo. São 7. Se você gosta de aprender sobre saúde, esse vídeo aqui vai ser muito relevante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço!